Agora veja lá em cima, Renata e seus buclepes. Não insista em me enganar, eu não sou bobo assim. Posso até lhe desprezar, se você zombar de mim. Este amor foi o primeiro que me fez sofrer. Mas não vou ficar chorando por você, eu não vou ficar assim, esperando por você. Se você gosta só de mim, já é tempo de dizer, meu amor é verdadeiro, eu posso dizer. Mas não vou ficar chorando por você. Não insista em me enganar, eu não sou bobo assim. Posso até lhe desprezar, se você zombar de mim. Este amor foi o primeiro que me fez chorar. E não vou ficar, e não vou ficar assim, esperando por você. E você gosta só de mim, já é tempo de dizer. Meu amor é verdadeiro, eu posso dizer. Mas não vou ficar chorando por você. Não insista em me enganar, eu não sou bobo assim. Posso até lhe desprezar, se você zombar de mim. Este amor foi o primeiro que me fez sofrer. Mas não vou ficar chorando por você. Eu não vou ficar assim, esperando por você. Se você gosta só de mim, já é tempo de dizer. Meu amor é verdadeiro, eu posso dizer. Mas não vou ficar chorando por você.